Vai galera Chico queio Chico queio Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Tá falando, Edival Aí, Edival, tem praque também Aí, o cara Ó, papo lagarta Galera da Cajunha São Geraldo aí, galera Aqui, papo lagarta É o Valente deputado, papo lagarta Uuuu Pobo da Cajunha Pobo da Cajunha Pobo da Cajunha Pobo da Cajunha Qual a melhor Cajunha que tem Qual a melhor Cajunha que tem São Geraldo, né A melhor Cajunha São Geraldo Vai dentro Vai dentro